Ela é uma princesa Ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Para ninguém roubar Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de ténis no pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Ela é joia rara Ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Para ninguém roubar Para ninguém roubar E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda perfeitinha